Este é um encontro que nós chamámos de Carros Antigos, um encontro de Carros Antigos, no âmbito das comemorações dos 40 anos do Grupo Autossoluções, nomeadamente da EMAC, que foi fundada aqui em Santo Isto em 1984, e decidimos fazer algo diferente, e daí este nome, o encontro de Carros Antigos, para de algum modo juntar aquelas pessoas, como tiveram a oportunidade de ver, que são apaixonadas por motores, que são apaixonadas por combustão. O tempo, infelizmente, não ajudou no início do dia, nós tínhamos previsto mais de 100 viaturas, mas existiram um conjunto de carros esses classificados e clássicos, que não vieram pelas razões do estado do tempo e pelos cuidados que algumas dessas viaturas exigem. Move-nos esta paixão pela mobilidade e pelos automóveis, e nada melhor que juntar um conjunto de pessoas, um conjunto de viaturas, todas com mais de 30 anos, uma delas com 93 anos, e partilhar com as pessoas esta paixão. Foi aqui também, no âmbito de uma parceria com o CPA, com o Clube Português de Automóveis Antigos, também para dar a conhecer o que é isto dos carros clássicos, carros antigos, as partes da homologação, como é que se faz esse todo esse processo. É um Volkswagen de 1600, tem ela. O camarada estava para comprar um Volkswagen, um caroche, que ele conta, não é? E ele optou por esse aqui, somos oito irmãos, a família era grande, ele optou por um desses aqui, esse, por causa da família, e já na maré custou sempre, foi 24 pontos, naquela maré. Eu acho que o Volkswagen custava uma média de 80 e tal pontos, ou caroche, e este foi mais valorizado, não sei porque eu, devia ser o próprio modelo, mas já sei o que a visão diz que está, tudo igual. Na maré, os reixos que ele vem já foram de origem, não foram aplicados. É um Chevrolet, modelo Sedan 2BA, o ano dele é de 1931. 31, 32, foi na altura que vieram para Portugal. Comprei-a num sucateiro, em Oliveira do Bairro, estava na sucata. Este carro está na história da Chevrolet cá em Portugal. Mandar-me o livro, e tem a história toda do carro. Este carro foi, teve há 24 anos, a táxi e saía. Era do António Moleiro. O carro, em termos gerais, tem qualidade, e ele é americano, mas feito no Canadá. Eu comprei o carro, veio aos bocados, foi em 89. Andei 4 anos e meio, mais ou menos, a restaurá-lo. Nós temos já cerca de 50 viaturas no parque, e há aqui uma vontade muito grande de organizar um passeio a seguir. Por parte dos participantes deixaram-nos esse desafio. Nós este semestre, o passeio vamos ter um no final do mês de junho, dia 29 de junho, mas vai ser com o clube Aldi TT Portugal, e vai ser das nossas instalações de Famalicão que vai sair o passeio, culminará no alto de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Santir-se. E, portanto, juntando quer este evento de encontro, quer o outro evento de junho, acho que iremos reunir as condições para, no segundo semestre, consigamos concretizar esta vontade destes aficionados e apaixonados por automóveis. Há 40 anos, qual é que foi a primeira viatura de Alimenta? Bem, eu não estava cá há 40 anos, mas tenho a obrigação de conhecer um pouco da história da organização, eu estou cá há 22, 23 anos, e nós temos esses registros históricos. A primeira viatura que foi vendida foi um Golf 1600, diesel, CJ de matrícula, 13 de abril de 1974. E aí E aí Obrigado.